Este livro não é apenas a narrativa da vida e dos desempenhos da atriz Glauci Rocha, cujo talento deixou marcas profundas na lembrança de quantos tiveram o privilégio de descobri-la no exercício de uma peça teatral. É o discurso da paixão, não da paixão irracional que ultrapassa os limites da natureza, mas da paixão que dá unidade à conduta humana, da paixão que, segundo Hegel, aprofunda os heróis shakesperianos e inflama o desejo de conquista. É, a um só tempo, a história da mulher personagem, cuja vida se concentra no teatro, sem o qual seria incapaz de sobreviver, e a do escritor, que, durante 17 anos, pesquisou cada pedacinho do mosaico das emoções da atriz, para recompor a face inédita de uma existência construída em ritmo de intensidade, sem depender de qualquer tipo de ajuda oficial ou particular, valendo-se somente dos recursos da emoção, da persistência e da criatividade guiso. A maneira de um computador mágico viajou por todo o Brasil, armazenando milhares de informações sobre aquela que se tornaria sua obsessão maior. O exaustivo processo de infiltração nas camadas subterrâneas das dores e amores das estrelas ligou para sempre o destino de Glauci Rocha ao de José Otávio Guiso. Em 20 de novembro de 1989, depois de ter conduzido, durante duas horas, um público de jovens universitários ao mundo invisível e indizível da carreira de Glauci, Guiso teve o mesmo destino da atriz, cuja morte acabara de descrever com minúcias, numa palestra denominada Glauci Rocha, a atriz, a mulher, o mito. Nas escadarias da Universidade Federal, caiu fulminado pelo mesmo ataque cardíaco que há 18 anos arrebatara Glauci. Ao sair apressado, deixou sobre a mesa o texto do livro que for a razão de ser de sua existência de autor. E os óculos, signo do intelectual que Mato Grosso do Sul aprendera a amar e a respeitar pela dedicação aos problemas da cultura. Uma surpresa é que, além de ser a história de Glauci, é um balanço de 20 anos do teatro, do cinema, da televisão brasileira. Trata-se de uma análise lúcida dos anos de repressão em que Glauci, como uma electra dos novos tempos, lança um grito de revolta contra as diferenças sociais, a censura e proclama o desejo de viver em liberdade. Nada escapa do olhar crítico de Guizo. Ao ceder a palavra aos maiores nomes do teatro e do cinema nacional, aos críticos, deixa entrever na voz de alguns deles as injustiças que se abateram sobre Glauci. As dificuldades inerentes à profissão de atriz, que a arrastaram, a doença, a morte. Contar a história de Glauci foi para Guizo um jeito de decifrar a razão da existência de um ser tão forte e tão frágil a um só tempo. Ao embaralhar as cartas, o autor lança enigmas no ar. Por que uma atriz que subiu todos os degraus do sucesso teve que beber até a última gota do cálice do sofrimento? Por que, tendo tido tantos amores, morreu justamente quando conhecia a essência do verdadeiro amor? Por que, apesar de ter engravidado nove vezes, não chegou a conhecer as alegrias da maternidade, ela que adorava crianças? Por que, após ter sido elogiada pelos críticos mais renomados de sua época, de ter emocionado Clarice Lispector, de ter recebido todos os prêmios do teatro, do cinema e da TV, morreu pobre e hoje é tão pouco lembrada? Maria da Glória Sarrosa, escritora, professora titular de literatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, membro da Academia Sul-Mato Grossense de Letras e presidente do Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul. Na introdução, é o autor que expressa o motivo de escrever o livro. Este trabalho nasceu da necessidade de se preservar a imagem de um dos maiores símbolos culturais deste país desmemoriado, o da atriz Glauci Rocha. O presente inventário procura dar uma visão geral da sua trajetória neste mundo, desde seu nascimento até os seus últimos instantes. Para tanto, vali-me de fontes primárias, vasculhei os arquivos, os museus, as bibliotecas e ouvi, seguramente, mais de uma centena de pessoas que com ela conviveram. Nessa busca incessante, creio ter elaborado um retrato, o mais fiel possível, desta mulher corajosa e sofrida que, apesar dos desencontros que a vida lhe pregou, escreveu um dos capítulos mais importantes das artes cênicas brasileiras. Não foi um mito. Muito ao contrário, recusou o selo e sempre teve, do berço à tumba, a glória e a tragédia como companheiras. Ao lado da sua profícua e maravilhosa carreira profissional, truncada estupidamente no seu pique maior, contrapõe-se o assassinato do pai quando ainda ela era criança, marcando-a profundamente. Os insucessos amorosos, com exceção do último, pelo qual nutria uma esperança ilimitada no reencontro com a felicidade, até que, inesperada e traiçoeiramente, a morte os separou. E, sobretudo, a maternidade, periodicamente negada, a sua mais dilacerante frustração. Por isso mesmo, a estrutura deste trabalho não obedece a uma narrativa linear ou cronológica. Ela segue um fio ilógico, nervoso e desacertado, como a própria linha da vida de Glauci. Assim sendo, mesclei as entrevistas com os depoimentos, com as minhas falas, os pensamentos dela, de terceiros, das sinopses de suas atuações nos três veículos. Tudo, enfim, propositadamente fragmentado e aparentemente caótico. Só espero que o objetivo primarcial deste livro seja alcançado. O de revelar, principalmente às novas gerações, a figura extraordinária da atriz Patrícia. De mais a mais, eu não disse ao senhor, à senhora e à gentil senhorita que eu não sou, se não um livre pesquisador, se não disse, tenho dito. José Otávio Guizo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1988 Eu ganhei de presente da jornalista Rose Rodrigues o livro do Guizo sobre a Glauci Rocha. Na hora, meu coração acelerou. Acho que eu já intuía que estava diante de um tesouro. Isso foi em 2016. Depois, nesses tempos de pandemia, eu resolvi pegar o livro, li e fiquei completamente rendida com a potência dessa história e desses dois personagens, a Glauci Rocha e o José Otávio Guizo. Com o edital da Lei Aldir Blanc, lançado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, eu tive a ideia de trazer essa narrativa, que estava escondida, para um podcast. Conversei com a Daniela e a Marta Guizo, filha e esposa do autor, e elas toparam na hora. Convidei os músicos Rafael Bendô e o Todd Clemerson para criarem a trilha sonora, o Fernando Lopes Lima para dirigir a narrativa, o Elton Pérez e a Rana Chaves, da Vaca Azul, para cuidarem da concepção visual e dos vídeos, e o Eduardo Medeiros, das fotografias em estúdio. A captação e a edição do som é do Equalize Estúdio e a produção da Marroá Arte e Cultura. São quatro episódios. A gente manteve a ideia da narrativa original do autor, porém alteramos as sequências do livro. Este é o podcast Fragmentos do Livro Clauci Rocha, Atriz, Mulher, Guerreira, de José Otávio Guizo. É um trabalho dedicado à memória deles. Eu sou a Andréia Freire, idealizadora, roteirista e apresentadora deste podcast. Convido você a acompanhar essa história. Este é o primeiro episódio. Sequência 1 A morte de Glauci Rocha De 11 para 12 de outubro de 1971, insistentemente, naquela noite, por diversas vezes, uma voz telefonava para 938075, A casa de Leonor Rocha, na Moca, em São Paulo, onde estava hospedada a irmã Glauci, e dizia Olha, a morte ronda sua casa e alguém vai morrer nela. Seus sobrinhos e sua irmã já haviam atendido alguns telefonemas, quando lá pelas quatro da madrugada foi a própria Glauci quem atendeu a um desses chamados, e assim que ouviu a fatídica sentença, esculhambou o seu autor, desligando em seguida o telefone. Clareando o dia, Glauci percebeu nitidamente que não se sentia bem. Ela havia tossido a noite toda. Pediu à sobrinha Eleonora que telefonasse ao Canal 4, avisando a Vancine que, naquele dia, não iria gravar mais um capítulo da telenovela. Às 11 horas, sentiu-se mal. Seus sobrinhos ganharam a rua a pedido da mãe em busca de médico. Coincidentemente, os dois encontraram. Assim que chegaram à casa, os discípulos de Hipócrates começaram uma discussão em torno de quem tinha o direito de atender a paciente. E como não chegassem à conclusão alguma naquela discussão estéreo e, até certo ponto, criminosa, a própria Glauci interveio apaziguando os ânimos. Medicada ao meio-dia por um, que receitou um calmante e um fortificante, ela se pôs ao leito, aguardando melhoras que acabaram não vindo. Então, resolveram interná-la. Já na maca, saindo da casa, ela se mantinha aparentemente tão calma que pediu à Eleonora trazer-lhe um vidro de perfume. Horas depois, percorria numa ambulância o trânsito ruim da Moca ao centro de São Paulo. O doutor Lélio, que a acompanhou, embora sabendo que ela estava infartada, procurou esconder da atriz o que realmente se passava. Durante o percurso, como Glauci se queixasse de fortes dores no peito, ele a medicou. Segundo o doutor Lélio, ela estava calma. Por volta das seis horas, logo após dar entrada na unidade cardiológica da Alameda Santos, 1328, o diretor do hospital, querendo levantar o seu moral, puxou conversa. Pois é, dona Glauci, a senhora deixou o seu hospital, referia-se à novela, para vir ao nosso. Muito bem. Não é nada sério, viu? Somente que agora a senhora vai descansar. Nada de movimentos. Repouso absoluto, hein? Ela respondeu. Acho que o meu caso é mais grave do que o senhor disse, doutor. O senhor não quis nem que eu andasse? Ela havia sido transportada da ambulância para o interior da clínica, nos braços do enfermeiro. Assim que deu entrada na unidade, Glauci teve a parada cardíaca. A equipe médica imediatamente procurou utilizar todos os meios disponíveis, injeções, marca-passos e massagens, para ver se o coração dela voltava ao normal. Essa luta entre a vida e a morte durou aproximadamente 75 minutos. O coração várias vezes deu sinal de batimentos, cada vez, porém, com menor intensidade. E às 17 horas e 15 minutos do dia 12 de outubro de 1971, para espanto de todos, Glauci estava morta. No atestado de óbito firmado pelo doutor Renato Duprá, indicava Infarto do miocárdio, arterioesclerose coronária, um tipo de colapso que não costuma causar muitas vítimas femininas nessa faixa etária a que pertencia à atriz, adiantou ele. No dia 22 de novembro do ano anterior, menos de 12 meses, sua mãe, dona Edelvais, faleceria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aos 68 anos de idade. No atestado de óbito, fornecido pelo cardiologista Alfredo Pinto de Arruda, indicava A arritmia cardíaca, enfarte do miocárdio. Premonição ou não, o fato é que, após o falecimento da mãe, Glauci, curiosamente, passou a colecionar tudo o que lhe caía nas mãos a respeito de infartes. Seqüência 2 O Nascimento de Glauci Rocha O pai de Glauci Rocha viera para Campo Grande ainda jovem. Muito moço viera das Alagoas. A mãe, gaúcha de nascimento, aqui chegara com apenas dois anos de idade. Aqui, ambos se conheceram. Ele sentava à praça no quartel. Ela exercia os místeres do lar. Conheceram-se e casaram-se aqui. Tiveram cinco filhos, dois homens e três mulheres, sendo que Glauci era a caçula. Quem for ao cartório do segundo ofício, cartório Valdir dos Santos Pereira, e folhear o livro A32, folha 61, sob o número de ordem 382, vai verificar que no dia 25 de agosto de 1930, um dia antes do aniversário da cidade, foi lavrado o assento de nascimento de uma menina de cor branca, nascida a 16 de agosto de 1930, às duas horas da madrugada, de nome Glauci Eldé Araújo Rocha, filha de Leopoldino de Araújo Rocha e de Dona Edelvais Ingenfritz Rocha. No Brasil de então, a queda do café, nosso principal produto de venda, e os excessos e as fraudes nas eleições realizadas naquele ano, ocasionaram a deflagração de uma revolução, que apoiada pelas Forças Armadas, depois o presidente Washington Luiz de Pereira Souza, assumindo o comando do poder, o doutor Getúlio Dornelis Vargas. No entrechoque desses fatos históricos, é que nasceu Glauci, na Avenida Calógeras, número 766, de fronte ao nosso departamento de correios e telégrafos. Numa campo grande que tinha sido elevada à categoria de cidade, havia apenas 12 anos, com poucas casas de material, sem nenhuma rua calçada, e aonde a lei era o aterrador e esfumante 44. Descendente de alemães, gaúchos, alagoanos e sendo mato-grossense, Glauci teria como traços marcantes de sua personalidade a franqueza, a lealdade, a bondade e a humildade. Mesmo não acreditando em horóscopos, fui ver as características das pessoas nascidas sob o signo de Glauci, e lá estava. As pessoas nascidas sob o signo de Leão possuem a aspiração imperiosa de autoexpressão criativa, são teatrais por natureza, extremamente comunicativas, adoram a natureza, os animais, o esporte ao ar livre lhes é propício. Tem muita tendência ao paternalismo e tomam sob sua proteção milhares de pessoas, em geral mais novas do que elas, e as alimentam com seu amor e carinho, calor e conselhos. Às vezes, com comida e dinheiro, também, se elas os têm. Nascem para brilhar e vão brilhar em qualquer lugar. Se forem militares, chegarão ao posto máximo. E se escolherem a medicina, sua principal ocupação será com o coração ou a medula espinhal. A expressão lions, leão em inglês, significa grandes celebridades. Vai acertar assim no caixa-prego. Coincidência ou não, Doravante, passarei a não ser tão incrédulo não. Seqüência 3 Meu trabalho Ao repórter de A Província do Pará, de 25 de março de 68. Como atriz, o que o teatro representa para você? Minha profissão, meu sagrado direito de trabalhar, satisfação de me colocar ser útil entre os meus semelhantes. Seqüência 4 O Velório Estênio Garcia, seu colega, de último trabalho na TV Tupi de São Paulo, revelou que na gravação dos capítulos de Hospital, Glauci por várias vezes se queixara de que a cometida de insônia não havia dormido bem. Também reclamava de estafa depois das gravações demoradas. Eu sabia de sua intenção de abandonar a telenovela logo depois de hospital. E agora a gente fica pensando, e se ela tivesse parado de gravar antes de sofrer o infarte, estaria viva? A atriz Nadir Fernandes ouvira dela os mesmos lamentos e a mesma intenção. Também a Jonas Bloch, autor de O, Minas Gerais, que a convidou nessa mesma época para fazer Santa Joana do Matadouro, ela disse estar muito cansada e que, apesar de apaixonada pela peça, não iria participar de sua encenação. No velório, poucos dias depois, ele diria Pensei que fosse uma desculpa dela. Sequência 5 O artista não nasce feito Rosi, do Diário do Paraná, de 14 de setembro de 64. O artista nasce feito ou pode ser moldado com curso e direção próprios? O artista tem de possuir um conjunto de atributos que o tornam capaz de bem exercer a sua atividade. É claro que no teatro, como nas outras artes ou profissões, o estudo e o trabalho são absolutamente necessários para a melhoria e o desenvolvimento das qualidades pessoais. Técnica não se adquire num passe de mágica. É como desbarrou, um corpo a corpo. Se não se vence, sai-se vencido. Sequência 6 Trabalho sem descanso É um caso de polícia. Foi rodado em 1959, mais precisamente, no solar onde morou o antigo prefeito carioca Pereira Passos, Rua das Laranjeiras 251, e que naquele ano acolhia seus ilustres descendentes, dentre eles, o doutor Antônio Bulhões de Carvalho, em companhia de quem Glauci vivia. A então octogenária mansão, cenário de tantas e tão gloriosas recepções, estava prestes a ser demolida. Contudo, antes de vir abaixo, transformara-se num verdadeiro estúdio cinematográfico por obra e graça de Glauci Rocha. Câmeras, refletores, uma intrincada e necessária trama de fios, decorações improvisadas com habilidade e talento. As filmagens eram realizadas todos os dias após a meia-noite para não prejudicar o horário de trabalho dos artistas, que, simultaneamente, realizavam suas aparições na televisão. Desde o início da carreira, esse era o pique de Glauci, que trabalhava pesado, entregando-se de corpo e alma sem o devido descanso. Aos 29 anos de idade, resistia bem. Seu organismo ainda não dava sinais de Bach. Sequência 7 Durante os ensaios de João Sem Terra, por indicação de Esther Leão, professora de Glauci, Alda Garrido convidou-a para participar da encenação de Madame Sangene, de Victorian Sardot e Émilie Mouraud, em tradução e adaptação de Renato Alvim e José Vanderlei, e levada à cena no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1952, e na qual aquela atriz estreante fazia o papel de Rosinha, dentre os seus 20 intérpretes. Assim foi que se deu a primeira aparição profissional de Glauci no teatro brasileiro, sendo ela ainda aluna do conservatório. No programa da peça, ela era a segunda na distribuição por ordem de entrada em cena e figurava com o nome de Glauci Eldé, seus dois primeiros nomes de batismo. A ação da peça passava-se em Paris, o prólogo numa lavanderia, em 1792, e o primeiro, segundo e terceiro atos, no Palácio Imperial, em 1811. No papel de Marechal Lefebrev, a figura de um jovem e talentoso ator, vindo recentemente do Ceará. Seu nome? Milton Moraes. Sequência 8 Morreu de cansaço No excelente tabloide Enfim, ano 1, número 9, Rio, 14 de novembro de 79, páginas 10, 11, Norma Bengel escreve um artigo intitulado Nós, as mulheres, onde tece breve comentário a respeito de Leila Diniz, Anessi Rocha, Adriana Prieto, Ângela Diniz, Cláudia Lessin e Glauci Rocha. Todas mulheres liberadas e mortas tragicamente. Sobre esta última, ela diz, Atriz, foi assassinada pelo excesso de trabalho não reconhecido, mal remunerado. O não reconhecimento de seu trabalho, claro, uma grande atriz das melhores deste país, tinha que trabalhar o dobro. O coração pifou, morreu de cansaço. Ai, que vergonha, quantas saudades. Sequência 9 Namoro em Corumbá Ainda estudando em Campo Grande, Glauci aproveitou as férias escolares de julho de 1948 para ir até o extremo oeste onde se localiza a cidade sul-matogrossense de Corumbá, na divisa com a Bolívia. Lá, ela fizeram amizade com Tarsila Correia Gomes e conheceram o jovem Henrique Alberto Mujica, filho de uma família tradicional de Corumbá, estudando em São Paulo com quem iniciaram um romance de adolescentes em folga. Nós tínhamos 18 anos e ela era uma linda moça. Sua beleza maior vinha do olhar e do sorriso. Era, já à época, uma criatura acesa, com intenso brilho nos olhos, curiosa e terna. Sua paixão pelo teatro e pelas artes já se fazia sentir. Ela era determinada, cedo perder o pai em condições trágicas, mas nada a abatia. Queria vencer, não importava a luta que tivesse a travar. Seqüência 10 Glauci e Grande Otelo Convidada para figurar numa participação especial de Cassie Jones, o magnífico sedutor, Glauci imediatamente aceitou. Mais uma vez, emprestava seu nome a uma produção nacional. Escrito, roteirizado e dirigido por Luiz Sérgio Persson, o excelente diretor de São Paulo S.A. e o caso dos Irmãos Neves, o filme é uma comédia colorida onde se enfocam as aventuras de um conquistador inveterado que promove uma série de trapalhadas durante o desenrolar da trama. Na presença da fita, Glauci figura como a guest star ao lado de Grande Otelo. O filme é exibido em memória dela, que nele faz o papel da zelosa Frida, cuidando a toda hora da integridade físico-sexual de Sandra contra as investidas de Cassie Jones. Censurado para menores de 18 anos com um tempo de aproximadamente 100 minutos, Cassie Jones, produção de 1972, foi feita em Estman Collor. Esta seria a última aparição de Glauci no cinema nacional. José Álvaro, comentando a fita para o jornal Tribuna da Imprensa, escrevia Além dos efeitos de câmera excelentes por sinal, o espetáculo é enriquecido com as participações de Grande Otelo e Glauci Rocha, que idolatro, amo e adoro como uma das melhores atrizes que já vi atuar. Sequência 11 Electra Avan Jaffa, crítico de teatro do Correio da Manhã em março de 1965. Mas nunca um papel adquiriu para mim a significação de Electra. Toda atriz sonha em interpretar um clássico grego. Obrigadas pela contingência da vida profissional a dar vida a tantos personagens sem importância, a interpretação de um personagem de tragédia grega nos faz reencontrar o teatro em seu sentido maior. Quando fui convidada para interpretar Electra, confesso que me senti um tanto amedrontada. A força da personagem me intimidou. Percebi que era um teste definitivo para minha vocação de atriz, mas o difícil é fascinante e não hesitei. Foram várias as dificuldades que enfrentei para desempenhar o papel. Andei envolvida até com problemas de saúde, mas tudo isso para mim valeu a pena. Bom seria estar sempre a enfrentar problemas para interpretar um grande texto. Os deuses foram substituídos, mas as inquietações são as mesmas. Electra é um exemplo de fidelidade no seu amor à justiça, à liberdade. Isso não tem a maior atualidade no nosso mundo, tão conturbado pela impostura, pelo império de uma força destruidora que procura sufocar os anseios mais legítimos do ser humano. Todo personagem que luta pela liberdade e pela justiça tem a maior atualidade. Sequência 12 Rainha dos Artistas Ela olhou para cima e viu um mundo colorido de borboletas e corações esvoaçantes a enfeitarem o teto do clube. O brilho das pedras da coroa que descia sobre a cabeça pelas mãos de Bibi Ferreira e os fleches espolcados em seu rosto ofuscaram por instantes a sua visão de rainha do 35º Baile das Atrizes de 70 para o qual alegremente concorrera ao saber que a totalidade da renda seria revertida em benefício do retiro dos artistas tantas vezes ameaçados de fechar por falta de verbas. Aliás os velhos artistas sabiam bem disso pois ela sempre os visitava ninguém melhor do que ela sabia das necessidades e carências daquela instituição consciente do trabalho árduo que a esperava não queria ser uma rainha de capa de revistas com um tom de vedetismo muito pelo contrário iria ser uma rainha de fato por isso mesmo com uma ponta de orgulho dizia a todos sabe que fui eleita por unanimidade sequência 13 freiras dominicanas Glauci concluiu o primário e o primeiro ano do curso ginasial em Campo Grande onde voltaria a estudar três anos mais tarde sua mãe que vivia do Montepio militar já havia mandado anteriormente as filhas mais velhas estudar em Belo Horizonte e naquele ano resolveram mandar a menina moça Glauci para lá a fim de que ela no regime de internato estudasse no colégio Santa Maria das freiras dominicanas sequência 14 revista cruzeiro o palco era a quinta da boa vista a produção do espetáculo estava a cargo do departamento de turismo e certames da prefeitura municipal do então distrito federal o cenário montado todos os anos em diversos lares do mundo era o mesmo de sempre originário de Belém um presépio no estábulo encravado na gruta no sopé do morro esparramados por todo o chão restos de alfafa e resíduos de bois amarrada ao pé da manjedoura uma ovelha em seu derredor os reis magos e o carpinteiro José toda de branco braços abertos horas a fio como a querer acalentar o filho um rosto resplandecia toda a candura e a angelitude de mãe maria contemplando o seu primogênito recém-nascido o êxito da promoção foi enorme e levava verdadeira multidão a ver o presépio ao vivo aberto ao público diariamente até o dia 26 de dezembro as pessoas que contemplavam esse verdadeiro teatro nas ruas se embeveciam com toda aquela expressividade da virgem santíssima e entre um cochilo e outro o povo identificava nela a figura de Glauci Rocha uma estrela em ascensão 1953 ela ainda dava os seus primeiros passos como atriz e essa encenação lhe valera uma ampla reportagem fotográfica do excelente José Medeiros como até então nunca tivera publicada em 12 de dezembro daquele ano por O Cruzeiro a maior revista brasileira da época sequência 15 atriz consciente Mário Latini que havia sido assistente de Cavalcante na companhia Vera Cruz já tinha feito Traficantes do Crime em 58 e Contrabando em 60 para em 1962 começar a produção de Na Mira do Assassino que permaneceu inacabado até 1967 sendo lançado somente em 1968 melodrama policial urbano e argumento baseado em novela radiofônica Glauci Rocha é a atriz principal dessa película vivendo o papel de Magricela ao lado de Agildo Ribeiro e também de Heloísa Rocha sua sobrinha filha de seu irmão Glauco numa pequena participação no Correio da Manhã de 12 de setembro de 68 Salviano Cavalcante de Paiva desanca o pau no filme começa sua crítica dizendo que Na Mira do Assassino é igual ou pior do que Terra em Transe como se vê pura questão de ponto de vista aliás Salviano nunca foi benquisto pelo pessoal do cinema novo sendo a recíproca também verdadeira mas mesmo criticando acerbamente o filme quando se refere a Glauci escreve o ritmo do filme se arrasta pastoso e somente Glauci Rocha menos desinibida que seus colegas de elenco consegue impor uma certa veracidade ao tipo que personifica a mulher que ama o assassino cruel e tenta demovê-lo do abismo social em que ela própria acaba sucumbindo apesar da censura cruel a desinibição de Glauci chega à solução realista dos modernos filmes americanos a nudez resplandecente de uma atriz dramática séria consciente sequência 16 Tônia Carreiro Tônia Carreiro com humildade não sou atriz de talento sou uma atriz de trabalho tudo o que fiz em minha vida foi por determinação disciplina sei que não nasci tão atriz quanto uma Cacilda Becker ou uma Glauci Rocha sequência 17 caminho certo na noite de inauguração do teatro 12 entre os convidados especiais estava um senhor de idade chamado Renato Viana conhecido autor de textos teatrais intérprete e basicamente um homem de teatro como diretor de cena como professor conceituado e sobretudo como teórico e é justamente esse cidadão culto quem após a apresentação de João sem terra peça inaugural do teatro 12 escreve e manda a Glauci em seu camarim um bilhete vazado nos seguintes termos minha jovem Patrícia seu trabalho em João sem terra deixou-me vivamente impressionado e desde esta noite estou 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 para lhe confessar como a oportunidade não tenha surgido resolvi escrever-lhe peço que me desculpe se isso lhe causar surpresa mas sou incapaz de conter-me no meu entusiasmo sempre que me defronto com um valor novo e real na insípida e falsa atmosfera em que no nosso teatro populam cabotinos e cabotinas sem mérito nenhum assaltando posições indevidas seu lugar minha novel Patrícia está assegurado não desanime e aguarde com fé estude o teatro está à sua espera e naquilo que achar de utilidade disponha de mim a importância do bilhete não se deve somente ao vaticínio mais tarde plenamente confirmado mas sim e muito principalmente pelo grandioso entusiasmo que exerceu no espírito da então nascente atriz do teatro brasileiro apenas engatinhando em sua carreira teatral esse fato importantíssimo e ocasional iria consolidar definitivamente a sua enorme vontade de vencer na carreira que abraçara ele era em certo sentido para ela a confirmação de que estava no caminho certo sequência 18 Brasil pede passagem a proibição sumária pela censura estadual da peça Brasil pede passagem é um ato de agressão não apenas ao teatro mas a própria cultura brasileira e representa um passo a mais no processo de garroteamento da liberdade de expressão que está pouco a pouco sendo instaurado no país e contra o qual tem que surgir um protesto coletivo no dia 20 de outubro de 1965 a grande imprensa brasileira em geral estampava em destaque aquelas declarações de Glauci Rocha a classe teatral no Brasil começava a encenar peças que continham mensagem libertária em face do garroteamento da liberdade de expressão como muito bem salientar a ela que aquela altura dos acontecimentos evidenciava que o movimento de 64 viera para uma longa noite de obscurantismo cultural foi a época de liberdade liberdade arena conta zumbi e na qual Brasil pede passagem se inseriria não tivesse sido ela terminantemente proibida de ser encenada o elenco da peça que estava apenas a uma semana da estreia era composto de Jardel Filho Luísa Maranhão Carlos Miranda além de Glauci e do conjunto musical MPB4 era o grupo opinião do teatro opinião um dos principais focos de resistência democrática da classe teatral carioca o texto da peça continha coletâneas de trechos de poemas peças teatrais crônicas entrevistas filmes e músicas de autores nacionais entre eles Carlos Drummond de Andrade Vinícius de Moraes Euclides da Cunha Jorge Andrade Glauber Rocha Paulo Mendes Campos Pixinguinha e Vila Lobos e como nenhum deles era inédito a proibição caracterizou-se como mais um ato de violência e terror cultural implantado no país ele iria ser a terceira montagem que o grupo opinião faria e a segunda no teatro do super shopping center de Copacabana onde Glauci trabalharia anos mais tarde pela última vez num palco sequência 19 opinião formada sobre os métodos de representação Glauci tinha opinião formada transmitida à imprensa de São Paulo em 6 de junho de 63 acredito que é preciso estudar muito tirar a média e adaptar um método para uso pessoal não se podem adotar métodos rígidos cada um tira suas conclusões não acredito em fórmulas rígidas para representar ou dirigir sequência 20 moças simples terminado o curso científico em Porto Alegre onde vivia na casa dos avós Glauci resolve após comunicar a mãe por carta prestar o vestibular de medicina no Rio de Janeiro sem ter nenhum familiar na então capital da república Glaucia portou a cidade maravilhosa com apenas uma mala onde transportava todos os seus pertences ali foi hospedar-se no pensionato Imaculada Conceição na rua Marquês de Olinda número 48 bairro do Botafogo era o protótipo da moça interiorana chegando a grande cidade para tentar novos horizontes testemunha desses tempos difíceis é a doutora Regina Boeri à época sua companheira de pensionato e hoje advogada da Petrobras é ela quem nos diz A diretora do pensionato era a irmã Apolini uma severa religiosa que não nos permitia usar saias curtas vestidos decotados ou sequer com os ombros à mostra se alguém saísse com um lenço nos ombros ela imediatamente fazia com que esse alguém antes de ganhar a rua tirasse o lenço para ver se ele não encobria um vestido ousado que deixasse à mostra ombros nus não gostava que as meninas frequentassem a praia um dia Glaucio e eu fomos à praia e como ela tinha uma pele muito branca ficou bem queimada na volta a irmã vendo a tostadinha perguntou onde estivera ao que ela gaiatamente respondeu no cemitério irmã lembro-me também de que nós tínhamos hora para chegar nunca depois das 21 horas enfim a disciplina era rígida o que não impediu no entanto que a Glaucio tivesse toda a sua primeira mesada furtada até hoje não se sabe por quem assim que ela contou aflita sem ter sequer o suficiente para pagar a pensão resolvi dividir a minha com ela daí em diante ela não só me reembolsou como sempre me socorria quando eu também precisava ela era uma moça simples estudiosa amiga e que sempre se lembrava dos seus e da sua campo grande dali fomos para a casa de uma cunhada em Laranjeiras sequência 21 ser atriz no Brasil a Martim Gonçalves em O Globo de 2 de abril de 69 é difícil ser atriz no Brasil? é quase tão difícil quanto ser cientista sequência 22 o teatro Glauci Rocha a criação do teatro universitário da FUCMAT em Campo Grande Mato Grosso do Sul só viria a tornar-se realidade dois ou três anos após sua morte no entanto no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso hoje Universidade Federal de Mato Grosso do Sul um outro teatro já estava quase pronto e antes mesmo de ser inaugurado oficialmente os universitários realizaram lá um festival de teatro amador para o primeiro classificado foi instituído um prêmio denominado Glauci Rocha ainda comovidos com o prematuro falecimento de nossa conterrânea eles não só instituíram aquele prêmio mas imediatamente iniciaram um movimento para que aquela casa de espetáculos recebesse o nome daquela que em vida emprestaram o maior de seus esforços no sentido de engrandecer cada vez mais o teatro brasileiro toda a nossa imprensa encampou a ideia a população então nem se fala esse movimento de baixo para cima se avolumou tanto que acabou sensibilizando o governador da época o deputado Nelson Ramos de Almeida foi quem apresentou o projeto no sentido de dar o nome de Glauci Rocha ao teatro que foi sancionado pelo doutor José Fontanilhas Fragelli chefe do executivo que em 3 de dezembro de 71 homologou aquela iniciativa pouco mais de mês e meio após o falecimento da atriz sequência 23 a última entrevista na antivéspera de seu falecimento ela concederia a última entrevista ao Diário da Noite de São Paulo edição de quarta-feira 10 de outubro de 1971 a jornalista Sinira Arruda se tivesse que quebrar uma convenção ou amarração de sua vida qual seria ela? ia ser hippie entrar direto nos direitos do ser humano qual é a pessoa mais atraente para você que gostaria de conhecer? Jane Fonda o que é abominável em um homem? Narcisismo sequência 24 o filme que abalou o país Rio 40 Graus era uma mistura de drama comédia melodrama e chanchada com interpretações musicais contando várias histórias interligadas umas nas outras tendo como ponto de referência os moleques que descem dos morros cariocas para vender amendoim torrado na cidade Nelson Pereira dos Santos estava ensinando pela primeira vez a lição que mais tarde Glauber iria repetir uma câmera na mão e uma ideia na cabeça esta seria a saída para o cinema nacional premido desde aquela época por interesses antipátria e juntamente com o fuzileiro naval Roberto Bataglin lá estava a nossa Glauce personificando a criada nordestina seduzida formando o par amoroso deste filme preocupado com a realidade urbana da grande cidade filme importantíssimo e com o qual nascia o cinema de ideias como instrumento de avanço cultural depois de mais de um ano e meio de trabalho árduo Nelson Pereira dos Santos viu em setembro de 1955 todo aquele esforço destruído pela proibição do chefe de polícia coronel Menezes Cortes da exibição de seu filme em todo o território nacional realizado com 1 milhão e 800 mil cruzeiros Rio 40 Graus efetuava um corte nos argumentos das fitas brasileiras retratando uma realidade social desagradável mas profundamente verdadeira essas denúncias levaram o chefe de polícia a afirmar que o filme estava a serviço de comunistas a fim de protestar contra essa absurda proibição Glauci Rocha e demais atrizes do elenco iniciaram pela visitação dos principais órgãos de imprensa uma campanha que viria a culminar com a liberação da película que ficou conhecida nacionalmente como o filme que abalou o país ao mesmo tempo os advogados Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leal impetraram no tribunal de justiça um mandato de segurança impugnando a decisão do coronel Menezes então chefe do departamento federal de segurança pública juridicamente incompetente para proibir a exibição da película através de uma simples portaria sob a alegação pueril de que ele só enfocava os aspectos negativos da vida carioca aquela seria uma primeira e dura batalha travada por Glauci Rocha contra a censura outras mais viriam muitas outras sequência 25 questão liquidada seu nome correto de nascimento é Glauci Eldé Araújo Rocha esse estranho Eldé surgiu do fato de seu pai sempre chamar a esposa dona Edel Vaz carinhosamente de Eldé inclusive ele queria que esse apelido fosse adotado como o nome a ser registrado mas como a mãe optara por Glauci fizeram uma conta de chegar associando os dois no dia 12 de dezembro de 1953 a revista Manchete publicou uma reportagem de Carlos de Oliveira com fotos de Orlando Machado intitulada Glauci vem aí abrindo o segundo parágrafo ele escrevia seu nome é Glauci Eldé Rocha ela fez um pequeno papel em aventura no rio e nos cartazes anunciaram-na como Glauci Eldé sem d e nem acento e a imprensa começou a falar na senhorita Glauci Eldé em sua chará Glauci Eldé em sua prima Glauci Elder e por isso nasceu o nome definitivo Glauci Rocha realmente se formos verificar seu trabalho artístico no início de carreira não só no cinema mas também no teatro vamos constatar que a confusão estava se generalizando em João sem terra peça de estreia no 12 seu nome figuraria como Glauci Edé e em Madame Saint-Gener como Glauci Eldé ambas de 1952 até mesmo os jornais de sua terra natal faziam confusão o jornal do comércio de 3 de agosto de 53 sob o título uma campo grandense brilhando nos palcos cariocas era a encenação de Dona Xepa chamavam-na de Glaucia Rocha aliás foi a partir desse sucesso que se afirmaria o nome artístico dela Glauci resolveu acabar de uma vez por todas com um impertinente probleminha adotando daí pra frente como nome de guerra o de Glauci Rocha e assim estava liquidada a questão sequência 26 teatro ou cinema o diário de notícias de 8 de setembro de 1954 gosta mais de teatro ou de cinema de ambos igualmente teatro e cinema são fatores de disseminação da cultura bem feito não distingo entre os dois como atriz creio que efetivamente a minha preferência é por trabalhar em ambos alternada ou simultaneamente tanto faz sinto aliás orgulho muito natural de poder participar em dois setores da arte dramática sinto-me assim integrada nela e isso me faz feliz sequência 27 mil faces Celso Marconi autor da reportagem Glauci Rocha e suas mil faces publicado no jornal do comércio de Recife para mim Glauci Rocha atriz de teatro e cinema possui muito mais de mil faces e isto porque é capaz de viver como representação toda uma gama de situações emocionais tristes ou alegres ela faz arte da mesma forma que um político consciente faz comício para debater problemas sequência 28 a forma física Glauci não era bem uma hipocondríaca pois esta tem sempre uma preocupação mórbida com o funcionamento dos órgãos de seu corpo ela era isto sim uma pessoa constantemente preocupada com a sua forma física a fim de não faltar nunca com seus compromissos profissionais mantinha invariavelmente nos seus mais diversos camarins ao alcance das mãos uma caixa de remédios contendo vitaminas analgésicos e uma antiga bombinha com a qual fazia constantes borrifações na garganta agora essa preocupação era tanta que às vezes atingia as raias do imponderável a sua sobrinha Eleonora por exemplo certa feita ela confidenciou que aprendera com Joaquim a não entrar imediatamente num carro exposto às inclemências do sol logo após abri-lo Ela dizia que aquela alta temperatura acumulada no interior do veículo provocava o infarte Você acabou de ouvir o primeiro episódio do podcast Fragmentos do livro Glauci Rocha Atriz Mulher Guerreira de José Otávio Guizo roteirizado a partir do livro publicado pelas editoras UFMS e UCITEC 1996 Agradecemos a Marta Sespe de Guizo a Daniela Guizo a Raquel Freire Zangrande ao Belchior Cabral a Alessandra Freire Braga e ao Haroldo Garay Este trabalho tem o subsídio da Lei Aldir Blanc da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Governo do Estado Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Eu sou a Andréa Freire e convido você a se inscrever no canal da Marroá e assinar nosso feed assim não perde nenhum episódio Obrigada A gente se encontra no episódio 2 de Mato Grosso de Mato Grosso de Mato Grosso com a Rádio Mato Grosso Mato Grosso e